Nesse segundo módulo, então, a gente vai estar trazendo dois temas, que são eles, profissionais de cada área e divulgação do trabalho. É importante, Moisés, então, profissionais da área. Cara, sabe assim, o vídeo que tu vai fazer pro teu cliente vender, ele é importante pra caramba, a imagem hoje em dia é tudo. Chamar um cara que trabalha com aquilo ali, o cara investiu tempo de pesquisa pra saber editar esse vídeo, pra chegar num resultado final legal, chama pessoas que se preparam pro trabalho, cara. Que tenha preparação pra aquele trabalho, pra tu não comprometer um trabalho que não é teu. E tu, como produtor, tu tem essa responsabilidade do trabalho da pessoa que te contratou, certo? Então, tu chamar um profissional que vai te responder isso da altura que precisa o trabalho, cara, é primordial. A mesma coisa é o estúdio, sabe? Aí, pô, tu pega aquela graninha assim, pô, mas o estúdio, cara, é, pô, mas aquele estúdio ali é bom, mas é muito caro. Pô, muito caro quanto? Entendeu? Porque assim, ó, volta de novo naquele negócio, tu ganha aquele dinheirinho ali a mais, mas o cara não te chama mais pra trabalhar, aquele a mais foi a menos. Porque tu não vai ter uma boa captação, foi o mais barato, mais barato, já viste o mais barato, isso é melhor? É. Quantos? É muito difícil, é muito difícil. A não ser quando é uma coisa muito nova, que os caras estão, enfim, que ainda tá em desenvolvimento, mas enfim, cara, eu penso assim, ó, vai gravar um disco que tu tens uma grana boa pra fazer ali e tal, que é compatível, cara, vai num estúdio bom, que tenha um equipamento bom, que tenha um técnico bom, que saiba mexer, que é muito importante isso, que não adianta o cara ter hacks e hacks de coisa e não saber posicionar microfone e, sabe, às vezes vão saber o negócio de inversão de fase e tal, tu vai gravar uma batera, pô, como é que tu escuta uma batera? Tu não escuta todo mundo no centro, então tu já tem que virar pan, entendeu? Senão não adianta tu ter estéreo, tu não vira pan, não vira pan pra lado nenhum, deixa tudo zero, mano, né? Então quando tu vai tocar a batera, tu não escuta o chimbau aqui, então tu tem que pensar nisso, tanto no músico que tá lá dentro, quanto no PA, quanto na tua mix, então sabe quanto... É porque justamente essa visão não é o ir lá gravar, é todo um trabalho por trás disso, tem todo um conhecimento. Justo, e esse profissional que tá ali dentro, cara, ele é tão importante quanto você, amigo, que tá produzindo o disco, então tu tem esse respeito pelo trabalho, por quem te contratou e por quem você vai contratar, entendeu? Então assim, vai chamar um cara pra ser o técnico, ah, eu quero operar, beleza, meu, tu quer operar, né? Porque às vezes quando a gente tá produzindo, eu gosto de ficar na mesa pra ver mesmo, pra escutar tudo, pra ver se o cara não tocou forte demais, pra ver se a linha não tá, né, muito, muito forte, que não tá clipando, então a gente como produtor tem essas... Tem que ter essa sensibilidade, essa percepção, esse cuidado, né? Tem que ter essa percepção, esse cuidado, tu tem que tá ali preocupado. E quando tu chama um técnico, cara, que ele já conhece o equipamento dele, é muito mais fácil ele saber o que tá acontecendo do que você, amigo, sabe? Então assim, eu gosto de tanto de sentar um pouco na mesa ali e recar o cara quando eu vejo que aqui foi uma coisa mais complexa, eu, porra, já tá tudo alinhado, aí beleza, entendeu? Agora eu chegar ali e querer, não gosto de fazer isso, eu gosto de chamar uma pessoa que sabe fazer aquilo ali e de preferência que conheça o estilo que tá tocando, que nem sempre o cara que tá te recando, que tira uma sonzeira, sabe o som que tu precisa pra aquilo ali. Então assim, o produtor, ele tanto pode levantar o teu trabalho, sabe? Quanto ele pode pegar e derrubar o teu trabalho. Então é um... E pô, assim, bicho, tu vai lá, daí tu vai derrubar o sonho de alguém, cara, que tá pagando pra ter aquilo ali, entendeu? Então eu penso que é uma responsabilidade muito grande, cara. Isso é muito bacana, Moisés, tu falou essa questão do sonho, porque também muitas vezes, principalmente as primeiras composições, enfim, músicas gravadas ou trabalhos gravados, tem muito disso, do sonho. Então é excelente que tu só fala, se tu botar abaixo um sonho que tá ali. Então tem que ter esse cuidado também de como tá tratando essa pessoa que tá ali e fazendo esses trabalhos, né? Certamente, certamente, certamente o respeito, cara. O respeito, no modo geral, da obra, assim, cara. Do músico que tá trabalhando contigo, do técnico que tu contratou, da pessoa que te contratou, esse respeito por toda a equipe, cara. Sabe? Por todo mundo que tá trabalhando. Meu, meu Deus do céu, isso aí tem que vir sempre em primeiro lugar. Eu costumo dizer, assim, cara, em um workshop, em uma conversa mesmo, geralmente com a galera mais nova, que porra, que porra, que massa, porra, Moisa, porra, trabalhou com fulano, trabalhou com ciclano. Cara, eu penso que antes de ser bom músico, como o nosso trabalho é coletivo, tem que pensar em ser bom pai, tem que pensar em ser bom marido, tem que pensar em ser bom filho, sabe? Ser bom amigo. Aí eu ponho a música em primeiro lugar. Não, se eu botar em primeiro lugar, vai muita coisa pro saco. Não posso. Mas pra eu ser um bom músico, eu tenho que priorizar essas coisas. Porque daí, com isso tudo, ser bom amigo, ser bom parceiro, tu vai o quê? Tu vai respeitar, cara, as pessoas. Tu vai ter respeito pelas pessoas. Se tu não tem isso dentro da tua casa, muito pouco provável que tu vai ter no teu ser de vez. Na verdade, tu tá desenvolvendo essa habilidade, pensabilidade dentro do estúdio, com as emoções que tu tem ali dentro. Claro, cara. Com as situações também, muitas vezes. Sim, tu vai lidar com pessoas, bicho. E a gente erra toda hora. A gente erra toda hora. Eu acho isso fantástico. Isso entra também no segundo tema que a gente vai abordar, que é a questão da divulgação do trabalho. Claro. Como é que fica isso depois? Tem que ter toda essa sensibilidade de que acorde, de que harmonia, de a pessoa se sentir confortável e autoconfiante do que tá gravando, do que tá fazendo, porque o resultado final é o trabalho de todo mundo. Produtor, instrumentista, músicos, arranjadores, compositores, enfim. A divulgação é uma outra coisa. A divulgação, cara, é tão importante quanto todo o processo. Na verdade, eu acho uma das mais importantes, que é o que vai fazer rodar, o que vai fazer circular. Novamente, eu vou lá no lance de chamar profissionais da área que estão acostumados a fazer isso. Ah, eu tenho um monte de seguidor no meu Instagram, eu vou eu querer fazer. Sabe? Não, eu vou fazer aqui porque daí não paga o cara ali. De novo, velho. De novo. Você tá pegando um dinheiro que não é seu pra você, velho. Não. paga o cara que trampa com isso, que perde o tempo dele ali, mesmo vendo se a página tá sendo seguida, que fica, sabe? E tem caras assim que tu podes indicar e agregar ao teu trabalho, sabe? Pra tu te preocupar simplesmente com produzir, deixar bonito. e daí contrata essa pessoa, sabe? Se tu conseguir ir pra essa turnê e tocar também com esse músico, pelo menos nos primeiros tempos, como alguns produtores fazem, é... Pô, eu vou citar o Prateado, que eu acho o Prateado um grande músico, assim, ele é um cara que faz muito isso, que vai lá e produz, daí vai pra rua junto pra ter segurança de, ó, isso aqui tá assim, eu tô aqui, pro bagulho andar, sabe? Muita gente leva pra outro lado, mas isso aí já é um outro assunto. Mas esse negócio do artista que tá sendo lançado se sentir seguro com o diretor dele que gravou o disco dele, sabe? É muito legal pra eles isso. Não, o cara tá ali, ele tá com o comunicador, tá falando com a minha turma ali atrás, eu vou chegar lá e vou fazer o show. Aí, esse trabalho de divulgação, que é uma coisa muito importante também, cara, tu corre o risco, às vezes, de tu ir querer fazer, sabe? De vender galinha e entregar sabão quando tu não sabe fazer, sabe? E quando tu chama um cara, porra, aquele cara, só vive da, ele vive daquilo ali, então, muito pouco provável que ele vai dar uma trave que você, pessoa inexperiente no assunto, vai dar, entendeu? Então, é um conjunto. No final, é a consolidação do trabalho da equipe inteira. A coletividade, cara, a coletividade. Isso serve pra nossa vida também, essa coletividade. Então é isso. E na sequência, traremos outros vídeos aí pra vocês. Obrigado, galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.